Início de férias do trabalho, descansar um pouco, ficar longe da atividade, né, da correria da cidade. Aqui meu sogro, ele é... ele cria um animal gigante ali dentro. E olha isso, senhores. Olha esse lugar. Dá pra descansar um pouco, né? A academia, são três opções. Não vai colocar açúcar no café, hein? Senão vai estragar a dieta, o cheio. Come tranquilo, ó. Mas a gente não tá nessa armadilha. A primeira vez que eu vim aqui conhecer, meu sogro, né, minha sogra. Aprovado. Já viu, né? Conquisteu o coração. Começar a partida. E o Breno foi. Ponto do Breno, 1x0. A gente teve uma conversa e aí, dessa vez eu voltei, eu falei, que isso, céu? Ah, alvorada. Salve, rapaziada. Tenente Breno na área. Hoje eu tô aqui pra trazer um conteúdo diferente pra vocês, como eu falei, né? Quem acompanha no Insta, eu vim passar o final de ano aqui, Natal, Ano Novo e alguns dias do meu início de férias do trabalho. Na chácara, né, da família da minha noiva. Descansar um pouco, ficar longe da atividade, né? Da correria da cidade. E eu vou mostrar pra vocês um pouco aí do meu dia, né? Todas as atividades que eu tô fazendo. Um pouco do lazer que eu tenho aqui. E espero que vocês gostem do conteúdo. Antes de começarmos o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. E deixa um comentário de motivação, porque 2023 é tudo nosso, senhores. Bora pra cima. Ó, olha o barulho dos passarinhos. Aqui a gente já acorda sim, senhores. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso. Mais tarde eu vou mostrar essa piscina aqui, ó. Que meu sogro, ele é... Ele cria um animal gigante ali dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A gente chama, ele vem. E aqui, já acordei. Vou mandar meu cardiozão em jejum. E como sempre, senhores. Planejamento é tudo. Trouxe aqui todos os meus manipulados da Oficial Farma. Minhas vitaminas, meu multivitamínico da Grof. Lembrando, todos esses manipulados e suplementos estão disponíveis, né? No site da Oficial Farma, no site da Grof. Utilizando o cupom Breno, você garante aquele desconto. E fideliza a compra, fortalecendo aí o meu sonho de virar pró. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar duro pra esse ano a gente conquistar isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa rotina. Vamos pra cima. Bora, senhores. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, já se inscreva. Porque a gente precisa bater a nossa meta de 100 mil. Pra cima. Bora, senhores. Cardio finalizado. Estamos aqui derretendo. Suando pra caramba. Missão cumprida. Estou fazendo todos os dias uma hora de cardio em jejum, né? Eu adapto o meu dia. E eu gosto sempre de fazer em jejum. Porque depois eu tenho o dia todo livre. E como pra mim o cardio é a coisa mais chata, eu já mato ele logo pela manhã. Aí agora como eu estou de férias, alguns dias que eu... Ah, vou dormir um pouco mais. É raro. Mas quando isso acontece, aí eu faço o cardio no pós-treino, né? Mas eu prefiro fazer de manhã. Subi agora. Tomar um cafezão. Seguindo tudo no plano, certinho. Vou mostrar pra vocês aí a minha refeição. E olha isso, senhores. Olha esse lugar. Dá pra descansar um pouco, né? Ah, não mostrei pra vocês muito a academia. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é o seguinte. São três opções. Essa é a primeira. É uma academia que fica aqui mesmo. Na chácara. Dá pra mandar bastante coisa. Tem uma máquina de perna ali. Outra de adutores. Tem um voador. Aqui tem um supino. A barra aqui dá pra fazer tudo. Costas, remada. Tem uma barra ali pra fazer barra livre. Tem uns halteres também. Essa é a primeira opção. Que fica aqui na chácara. E aí eu tenho mais duas opções. Três, na verdade. Tem uma aqui na cidade. Que é uma academia de ferreiro. Né? Com aquela academia bem. Estilo old school. Só que a academia é old school. Mas o pessoal de lá não é muito old school, não. Não toca música old school. Fecha final de semana. Não, Deus, por favor, não. 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 Fecha muito cedo. Então a gente fica um pouco com dificuldade pra treinar ali. Aí tem uma opção de Votuporanga. Que fica uns 25, 30 minutos daqui. Que é onde eu tenho ido mais. Que é mais próximo. Lá tem uma academia de redes. Skyfit. Que é muito boa. Tem os equipamentos muito bons pra poder fazer o treino. E tem a opção também de São José do Rio Preto. Que fica uns 45, 50 minutos daqui. Que é a melhor, né? Lá tem uma academia que chama RX Concept. Que tem várias hammer. Fui lá mandar um treinão com o Dr. Ícaro. Meu parceiro de time da Cooper. O Anderson Classic. Próximo pró aí da Classic. Quebramos tudo, mano. Hammer. Pode gritar. E tem música top. Hip hop rolando. E tem smart também, né? Eu sou acostumado a treinar em smart. Tenho que treinar em smart ainda. Porque eu não tenho como me deslocar até o CT todos os dias. Mas essas são as opções daqui. E a gente vai desenrolando no que pode. Agora eu vou tomar um cafezinho. E vou mostrar pra vocês aí. Bora, senhores. Hora do nosso café da manhã. Já tô aqui, ó. Pãozão integral. Ovo mexido. Acabei de fazer com o nosso queijinho light. 30 gramas de Dr. Peanut. Eu tô até trajado também. Melhor pasta de amendoim do mundo, senhores. É uma ótima fonte de gordura. Que você pode substituir aí, por exemplo, Uma gema de ovo ou por um pouquinho de pasta de amendoim. Tem o whey isolado na fórmula. Zero açúcar. Vários benefícios. E o sabor dela é incomparável. Tá disponível lá no site da Dr. Peanut. Essa de chocolate com coco é muito boa. E utilizando o cupom Breno, Você garante seu desconto, né? Cafézão preto. Sem açúcar. Não vai colocar açúcar no café, hein? Senão vai estragar a dieta. O shape. O açúcar é o pior inimigo do shape. E aqui, senhores, ó. Tem as outras tentações, ó. Do restante do pessoal que não tá no plano. Come tranquilo, ó. Mas a gente não cai nessa armadilha. A gente já teve o nosso dia livre, né? Na ceia de Natal, de Ano Novo. Comi de tudo. Aproveitei. Mas agora a gente volta pro plano. E vamos seguir em frente. Porque 2023 é tudo nosso. E vocês vão ficar cientes de tudo. Todo planejamento. Tudo que a gente vai fazer. E hoje, inclusive, senhores, vou mostrar pra vocês. Tenente Breno, Masterchef. Vou fazer uma lasanha hoje pra tropa toda aqui. Mais de 10 pessoas. Como eu falei, eu gosto mesmo de cozinhar. É um hobby pra mim. Eu não vou comer, mas vocês vão ver eu cozinhando. Bora pra cima. Bora, senhores. Hora do Masterchef na área. Tamo aqui, ó. Hoje o cardápio vai ser bom pra tropa. Lasanha. Vou começar a montar agora. A carne já tá pronta, ó. Vou separar o meu. Que eu não vou comer a lasanha. Já comi. Já tive meus dias de glória aqui. Hoje não vai fazer falta. Mas hoje eu vou montar aqui pra rapaziada. E vamos ver se eles vão aprovar. Isso aqui, senhores, foi o meu... Foi minha artimanha. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui conhecer. Meu sogro, né? Minha sogra e tudo mais. Aqui é onde eles moram. Eu peguei e já chamei pra xinxa. Eu falei, não. Uma almoção de domingo é por minha conta. Eu que vou fazer. E tinha umas dez pessoas. A família é grande. Fiz a lasanha aí, ó. Agora toda vez... Eu sou convocado, né? Então é sinal de que foi bom. Foi uma estratégia boa. E vamos ver se a galera vai aprovar daqui a pouco. Mas antes disso, ó. Quando eu falo pra vocês que a gente é de verdade. Eu vou pegar aqui meu patinho moído. Vou separar aqui minha quantidade. Porque hoje, senhores, eu não estou autorizado a furar a dieta. Então isso aqui dá mais ou menos 140 gramas. Depois eu vou pesar. Mas é isso. Vamos pra cima. Daqui a pouco tem o resultado final. E aí, senhores, o que vocês acharam? Ficou bom? Obrigado. Tá aprovado? Top! Mostra aqui, amor. Ó. Sensacional. Um já foi em dez segundos. Mas tem mais um aqui, ó. Sogrão. Tá aprovado a lasanha? Aprovado. Não sei nada. Conquistei o paladar do sogro, senhores. Já viu, né? Conquistei o coração. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E ó. A minha tá aqui, ó. Vai ser carne e arroz. Bora, rapaziada. Descanso à tarde, pós-almoço. Agora é hora de puxar aquele treinão. Vim aqui na academia da cidade mesmo, que é perto. Né? Hoje tem um jantar na casa da avó, da minha noiva. Comidinha de vó. Vou mostrar pra vocês. E vem aqui na academia, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Academia boa. E vamos moer aqui hoje dorsal. Mas antes disso, vamos ver aqui o peso do monstro. Nesses dias. 113 quilos. Tirando o tênis aí, a roupa. Em jejum tá dando 112. Né? Chegamos a 116 quilos e meio no rebote do campeonato. Mas como eu falei, né? A gente teve as infeições livres. Então, é muita retenção, muita água. A gente já tirou a água. O físico já tá mais dry, já tá mais encaixado. 112 quilos é um peso muito bom. E depois, quando a gente fizer o off, nem sei. Vamos pra 120 ou mais. Agora eu vou mostrar um pouquinho do treino pra vocês e bora. Música Fala, rapaziada. Finalizando o treino aqui de dorsal. O som tá alto, mas eu vim cumprir uma missão. Em toda academia que a gente pisa, a gente tem que fechar uma máquina. E hoje não vai ser diferente. Vamos tentar zerar a máquina da academia. Eu discurro de nada errada. Missão cumprida, senhores. Bom dia, senhores. Estamos aqui mais um dia. Mais um dia? É, senhores. Eu fiquei devendo ontem o jantar pós-treino pra vocês. Mostrar aí a comidinha da voana. Mais interior, né? Você já vira que é cidade bem pequena. Choveu, acabou a luz. Ficou ruim de gravar lá. Mas eu vim recompensá-los. Então, estamos aqui mandando um cardiozão. Hoje na vicinal, né? Alguns dias eu revezo entre a esteira. E aqui? Aqui não tem nem comparação, né? Mas quando chove não dá. Então, aproveitando essa vista. Barulho aí da natureza. É outro nível, né, senhores? Estamos fechando aqui uma horinha de cardio em jejum. E vou gravar um pouco hoje também da rotina, né? Porque eu ia fechar o vídeo ontem. Mas como não deu pra gravar depois do treino, né? Ficou ruim que a gente foi lá jantar e acabou a luz. Eu vou gravar hoje um pouco aqui pra vocês. Pra recompensá-los, senhores. Porque eu odeio ficar devendo. Estamos fechando aqui o cardio, ó. Uma hora. A frequência estava em 120. Agora que deu uma reduzida que eu parei. Vamos voltar pra casa. Olha que bonita essa entrada. E vou mostrar um pouco pra vocês. Aí, da rotina hoje. O pessoal aqui é ligado pra caramba no esporte. Então, tem pingue-pongue, beat tênis, quadra de futebol. E eu também vou pra cima, senhores. Ganhamos tudo lá no beat tênis. Leozão e o Brunão vieram aqui. Tomaram uma surra. Não deu pra gravar, né? Porque é o que eu falei. Eu tô de férias. Eu me afastei um pouco aí de celular. Tô planejando as coisas, né? Planejando esse ano. Que eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado pra todos nós. Pra você que tá assistindo. E... Pô, é muita gratidão, senhores. Vocês que acompanham o trampo. Né? Ontem eu fiquei, pô, mano. Muito feliz. Fui treinar na academia aqui em Andeara. Em Andeara tem 11 mil habitantes. E aí, a rapaziada pedindo pra tirar foto. Vocês viram aí no vídeo. Pô, é muita gratidão. O reconhecimento, né? O carinho do pessoal. A gente tenta passar uma mensagem boa. De motivação, de superação. E a gente vê que o trampo tá dando certo. Quando no interior, sim, longe. O pessoal reconhece. Gosta do trabalho. Então, muita gratidão. Saibam que eu faço isso. Pô, é de coração. E pra tentar ajudar mesmo, né? Inclusive, eu vou... Eu vou raptar um cara aqui. O pessoal aqui não gosta de gravar muito. Mas eu vou convocar um cara aqui pra dar um depoimentozinho. Meu cunhado. Vocês vão ver que legal. Começar a partida. E o Breno foi. Ponto do Breno. 1x0. Barbi, sacou. Breno, rebateu. Ponto do Breno. 2x0. O homem que joga parado. Barbi, sacou novamente. Bate, rebateu. Adversário errou. Virou passeio, meus amigos. Agora o que o Titio Breno faz. Isso. Lindo. Depoimento do nosso guerreiro. O pessoal aqui não gosta muito de gravar, não. Mas vou convocar ele. Ó, o que eu falei. O pessoal aqui é do esporte. É o tempo todo jogando. Eu não vou nem começar aqui no Clube de Pong. Senão ninguém me tira. Marcelo. Beleza? Mais você. Bom. Bom. Estou te convocando com um negócio aqui. Fala aí, mano. Falei com o pessoal que eu cheguei aqui, né? A última vez que eu tinha visto o Marcel foi em agosto, né? Foi. Aí. Finalzinho de julho. Foi. Eu vi uma foto até. É. Foi finalzinho de julho, mano. Aí, Marcel, senhores. Antes vou apresentar, né? Meu coelhado. Prazer. O bravo. Ele que, quando eu fui conhecer a Merissa, falou... E aí? Quais são as suas intenções? Brincadeira. O pessoal, pô, me recebeu super bem. Faz parte da família já. E, senhores, eu vi o Marcel aqui no final de julho, né? Foi. E o Marcel tava gordinho e tal. E a gente teve uma conversa e aí, dessa vez, eu voltei e falei... Que isso, céu? É outra pessoa. Parecendo aqueles atores de filme americano, magrinho, atlético. Aí, pô, pra motivar a rapaziada, Marcel, se puder contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Porque o conteúdo que eu passo é muito sobre treino, né? Musculação e tal. E você é um cara que nem treina tanto, mas que você conseguiu mudar, deu um start. Como é que foi? Cara, foi uma mudança de vida mesmo, né? Hoje eu tô muito feliz, muito satisfeito com a minha vida em geral, né? Com o que isso tá proporcionando em todas as áreas, né? No esporte, que é algo que eu sempre amei fazer. Joguei bola por muito tempo. E tinha esses cinco, seis anos, mais ou menos, que eu não tinha esse contato tão frequente com o esporte. E, na verdade, foi num papo que a gente teve, até, por isso que eu comentei com você agora, recentemente, que eu fiquei muito grato, que foi a partir da nossa conversa que eu me liguei, né? A gente teve uma conversa aqui na chácara mesmo, nessa data que ele tá falando mais ou menos. Faz mais ou menos seis meses em que ele falou, pô, aproveita, né? Sua disposição, a hora é agora de correr atrás, de definir o corpo que você quer manter aí pro resto da sua vida. Se o corpo tá a seu favor, ele me deu esse incentivo e eu fui pra cima. Ele me passou uma dieta, né? Me deu um norte. Sim. Pra eu começar. E aí hoje, cara, tô super feliz, né? Hoje mesmo, eu e o tiozeiro ali, mandamos 8km. Correndo, senhores. 8km. E tô aí firme na tropa, né, Bernal? Perdeu quantos quilos, Cel? Cara, 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Sumi do mapa. Ainda tô só a capa, agora nós vamos fazer um trabalhinho, né, Bernal? Agora, é, senhores, é o que eu falo, né? Eu tinha conversado com o Marcel. Marcel, quanto mais novo a gente começa, principalmente pra rapaziada que assiste aí, não é que quando você fica mais velho que fica impossível, mas quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar. Então, enquanto você é novo, tá com gás, vai pra cima, dê o seu melhor, porque lá na frente vai ficando mais difícil, né? Então, assim, o Marcel pegou, passei pra ele uma dietinha e tal, um treininho, ele falou vou fazer, e a gente nem, acabou que a gente nem conversou mais, não atualizou dieta, nem nada, mas eu tive a surpresa muito positiva de chegar aqui e ver essa transformação. E é o que eu falo, né? Qualquer esporte, qualquer atividade física que você fizer, né? Ele foi pro lado da corrida, tá mandando um corridão aí, um aço, porque 8KM, senhores, é chão, e eu acho que é isso, né? A gente transmitiu uma mensagem positiva de que você que tá assistindo, não precisa só treinar, fazer musculação, pode fazer um treino em casa, uma calistenia na praça, correr, qualquer coisa que mude aí os seus hábitos que estão te deixando sedentário, parado, e não só por conta de estética, senhores, o que a gente faz, a mensagem que a gente passa, não é só pra ter um corpão sarado e tal, mas é uma mensagem pra vocês cuidarem da saúde, né? É vida, mano, tá louco, é outra vida. Muda a autoestima, muda tudo. Demais, cara, as pessoas vão começando a reconhecer também seus sacrifícios, é maravilhoso. E uma outra coisa que eu acho mais legal, que eu tenho certeza, indiretamente você incentiva outras pessoas. Nossa, demais, demais, quantos amigos, né, estão vendo essa crescente na minha vida, porque é incrível, isso reflete na sua vida toda. Sim. E aí as pessoas se contaminam com essa disposição, é incrível. Porque a pessoa vem e fala, caramba, o Marcel, pô, tava esses dias gordinho, cheinho, começou a correr e tal, já tá assim, então eu também posso. Exato. Então é isso, senhores, todo mundo pode, vai e vença, só não consegue quem desiste. Marcelzão, obrigado mais uma vez, viu, mano? Fico muito feliz de, a partir de uma conversa que a gente teve, eu lembro exatamente, ali na sauna, a gente trocando uma ideia e ele falou, pô, vou dar um start. Então é a hora de você também, que tá assistindo, dar um start, sair do só falar e começar a agir, né? É. Vamos pra cima, senhores, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, da minha rotina aqui. Um pouco de férias, né? Agora vamos voltar pra batida pesada e 2023 é tudo nosso. Tamo junto. É isso.